Tu gosta da sacanagem, né? Lucas ZS, solta a putaria, porra! Para de caô, gatinha, deixa de ser boba Moleque não chupa, perde o marido pra outra 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 Quem não fode chupa, quem não fode chupa Piroca na boca, elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Me pega a cara na boca e ela fala que não machoa Quem não fode chupa, quem não fode chupa Me pega a cara na boca e ela fala que não machoa Lucas Zs, solta a putaria porra Moleque, moleque, não chupa, perde o marido pra outra Moleque não chupa pede um marido pra outra Moleque não chupa pede um marido pra outra Mulher que não chupa pede um marido pra outra Mulher, quem não fode chupa, quem não fode chupa Vira a cara na boca e elas falam que não machuca Vira a cara na boca e elas falam que não machuca Vira a cara e elas falam que não machuca